Ó quem tá chegando aí, Denícia! Boa noite, meu amigo querido, boa noite. Parabéns, viu, Carlos? Obrigada, querido. Muito bom estar com vocês aqui. Muito bom estar com você de novo, Túlio, muito bom. Gente, é tão gostoso escutar esses sotaques de todos os cantos do Brasil. É, maravilhoso, né? Isso pra mim foi a coisa mais maravilhosa da pandemia. Foi ver que o Brasil tá aqui, que eu tô aqui. Que é só esticar o braço aqui, ó, que eu tô aqui. Olha só, deixa eu falar uma coisinha. Eu quero mandar um abraço pra todo mundo que tá aí. Mãe, Aneide, Fê, Jéssica, Pretinha, Lisval, Lenço, todo mundo. Ah, Lenço, adorei. Hoje virou jacaré. Ó que jacaré lindo. Maravilhoso, muito bom, né? Demais. Jamil também, Jamil também virou jacaré hoje. Também. Beleza. Então, assim, mas eu não vou esticar muito, porque tem pessoal. E, gente, eu quero dizer pra vocês o seguinte. Desculpa, mas eu não consigo ler os comentários quando vocês estão colocando. Quando bota o Bete musical, depois eu leio. Quando sai o Bete, eu leio tudo. Não, mas durante a live é difícil mesmo, Bete. Eu não consigo. Não. Porque ou você conversa e presta atenção na pessoa, ou você vê. Isso, isso. Eu não consigo fazer os dois. Mas olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Posso fechar com uma música que Bethânia gravou, que é do Caetano? Não sei se você gosta, mas o pessoal que gosta de Bethânia. Canta aí, Bete. Vou fechar pra gente sair. Chama-se Diamante Verdadeiro. Eu amo essa música. Eu adoro. Vou fechar ela. Falou em Bethânia, eu lembrei. Então, eu vou fechar e depois deixa Túlio. Ó. Eu posso até ficar aqui de São Mambaia vendo Túlio. Não tem problema. Ou se quiser chamar outro. Não importa. Eu gosto de estar junto de vocês. São vocês, são as companhias que eu tô tendo, gente. Eu tô mais de um ano isolada dentro de casa. Só eu, meu filho. Não recebo visita. Eu vou fazer igual o pessoal do quilombo. Só vai entrar aqui depois quem tiver vacinado. Quem não tiver vacinado, não entra. Carteirinha na mão. Tem que mostrar primeiro a coisa da vacinação. Ai, deixa eu tomar só uma aguinha que eu vou cantar. A Dani perguntou cadê o meu sotaque. Dani, olha só. Eu casei com o Carioca pra tentar manter o sotaque. Mas os S's, que é o mais... Realmente eu já perdi. E isso é muito em função de cantar. Porque se eu ficar chiando assim... Acabo com o microfone, já era. Nem que eu acabe com o microfone. Ninguém entende que eu canto. Dizem que o Carioca fala cantando. Fala mesmo? Cantando? O Carioca fala... Todos os sotaques do Brasil falam cantando. É. Todos. Cada um tem uma melodia. Essa é a grande beleza. É isso. O mineiro tem um sotaque maravilhoso. O dia que eu fui pra Bahia, eu falei... Meu Deus do céu, gente. Que povo maravilhoso é esse? Você tá ficando mole com o jeito do povo falar. Mineiro falando é um acolhimento. Sem fim. É uma delícia. Sim, é uma delícia. Eu adoro. É aquele jeito... Então, assim, cada sotaque tem um desenho melódico que é muito... Muito bacana. Eu já tô num ponto que eu tô com tudo misturado. Aqui em casa, minha filha, quando ela era muito pequena, ela falava porta e falava mar. Porque ela cresceu, né? Escutando a gente. Toda vez que a gente ia pro Rio, aí o mar era lá. Então, a gente falava muito mais sobre o mar quanto tava lá, né? É isso. E é isso, gente. O gostoso é isso. É ser brazuca. Eu acho que com internet a gente vai ficar mais assim. Porque a gente começa a imitar os amigos, por exemplo. Começa a falar cheiro. Hoje em dia eu já tô falando massa por causa do baiano. E começa a falar manhinha. A gente vai misturando. Entra o trem bom, sou. Entra o trem bom, sou. É maravilhoso isso, gente. É maravilhoso. A gente vai misturar tudo. Então é isso. Ó. Ela ia escutando. Vou fechar pra parar. Vou contar diamante verdadeiro. Vamos lá. Neste universo cheio de brilhos e bolhas. Muitos beijinhos, muitas rolhas. Disparadas nos pescoços da Chandon. Não cabe um terço do meu berço de menino. Você se chama Granfino. E eu afino tanto quanto desafino no seu tom. Pois francamente, meu amor, meu ambiente. É o que se instaura de repente. Onde quer que eu chegue só por eu chegar. Como pessoa soberana neste mundo. Eu vou fundo na existência. E para a nossa convivência. Você também tem que saber se inventar. Pois todo toque do que você faz e diz. Só faz fazer de Nova York algo assim como Paris. Enquanto eu invento e desenvento moda. Minhas roupas, minha roda. Brinco entre o que deve e o que não deve ser. E pulo sobre as bolhas da champanhe que você bebe. E bailo pelo alto de sua montanha de neve. Eu sou o primeiro. Eu sou o mais leve. Eu sou o mais eu. Do mesmo modo como é verdadeiro o diamante que você me deu. Pois todo toque do que você faz e diz. Só faz fazer de Nova York algo assim como Paris. Enquanto eu invento e desenvento moda. Minhas roupas, minha roda. Brinco entre o que deve e o que não deve ser. E pulo sobre as bolhas da champanhe que você bebe. E bailo pelo alto de sua montanha de neve. Eu sou o primeiro. Eu sou o mais leve. Eu sou o mais eu. Do mesmo modo como é verdadeiro o diamante que você me deu. Nossa, que linda, hein? Linda a interpretação e besta. A música é linda. Obrigada, amiga. Arrasou, Betinha. Arrasou. Gente, eu amo essa música. Desde novinho eu canto essa música. Eu amo a Bethânia. Eu amo essa música. Eu botava a Bethânia e ficava cantando junto. Sempre foi assim. Adoro. E assim, as músicas que ela grava, geralmente o tom dá pra eu cantar. Não é mesmo o tom. É. Então é muito bom. É, se falar de Bahia, né? Tinha quase dois anos já que eu não vi o meu sobrinho. Ele veio. Ele tá de férias, né? Ele veio da Bahia. Com todos os procedimentos certinhos, né? De máscara, com a avó dele. Ele tá aqui em casa. Eu passei o dia todo com ele. E vai ficar aqui duas semanas. Aí ele trouxe a Bahia. Bahia junto, né? Vem de Ilhéus, né? Terra do Jorge Amado. É Itabuna perto, né? Mas tem muita efervescência de Jorge Amado. E de cultura, né? Cordel e... Terra da felicidade. Eu vou convencer ele depois. Outro dia entrar pra participar também. Quando o Chico Viola faz o homem. Que belezinha. Olha, deixa eu só agradecer aqui que meus sobrinhos Rodrigo e Felipe me mandaram parabéns. E a gente tem que agradecer. Porque a criança sempre muito se encerca as coisas. Eu amo muito meu sobrinho. Viu, Carol? Manda beijo pra eles também. Que lindo. Fale tudo. Cheio de gente querida, né, cara? Sua live tá bombando. Ai, gente. É tão bom isso. Tão gostoso. Tão gostoso. Tão necessário. A gente demonstrar que a gente ama as pessoas que a gente ama, sabe? Bonito. Tem a galera fiel com a gente, né, cara? Assim, tão com a gente em todos. Muito legal. Eu sou daquela, amiguinho. Que se eu dou sua mão no lago, não, entendeu? Daí pra frente, quem sabe você faz também de vez em quando. Mas vai, a gente vai estar sempre aqui. Pra gente juntar o quilombo aqui, né? Eu preciso fazer mais vezes. Tá difícil de fazer com mais frequência. É. Uma vez aí por semana. Vamos fazer sim. Seria bom, né? Pode me chamar que eu tô aqui dentro sempre. Tá. Vamos junto. Vou fazer aqui, ó. Tá pretinho, tá até aí, né? Eu falei com ela que ia fazer um Vanderli um dia, vários dias, e acabou que não deu. Hoje eu vou fazer o Dedo do Tempo no Barro da Vida, do Vanderli. Que aí já homenagei o Vanderli, a pretinha e todo mundo que tá aí. E traz a música mineira também pra roda. Vou tocar aqui. O dedo invisível do tempo, modelando nosso destino, no barro da vida é um velho, girando, virando menino, sonhando sons, criando asas, e as asas pisando o céu. Entrando e saindo das casas, brincando com a alpipa de papel, tribando dragões e cometas, e contando história pra lua, brincando de roda com os planetas. Bem ali na porta da rua, e a tarde fugindo sem pressa, na velha cidade da luz. Presente no sol que atravessa, cultura na estrela que conduz, o dedo invisível do tempo, modelando nosso destino, no barro da vida é um velho, girando, virando menino. Sonhando sons, criando asas, e as asas pisando o céu. Entrando e saindo das casas, brincando com a alpipa de papel, tribando dragões e cometas, e contando histórias. Pra lua brincando de roda com os planetas. Bem ali na porta da rua, e a tarde fugindo sem pressa, na velha cidade da luz. Presente no sol que atravessa, cultura na estrela que conduz. E aí vai embora, né? Fala os vocalizes malucos lá, Wanderly, eu sou Wanderly mesmo. Ai, que lindo, Túlio, muito bonito. Gente, que lindeza, que lindeza. O nome da música é gigante, o dedo do tempo no barro da vida, é muito bonito. Ai, Wanderly é. Tá lindo pra cacete, cara. Nossa, obrigada, Túlio. Obrigada. Obrigada a todo mundo que tá comentando, cheio de artistas que entrou aí, Carlos. Gente, eu não tô vendo comentário. Caio Moraes, Caio Moraes é um grande artista do Rio de Janeiro, canta-autor. Daniel Guedes percussonista, toca com o Sérgio Pererê, toca com uma galera que apareceu aí também. Nossa, eu lembrei de Pererê. Quando você falou de Wanderly, eu lembrei muito de Pererê, assim. Porque ele tem feito bastante nas lives dele, né? De manhã a gente tem acompanhado ele aí. Nós estamos sempre lá, né? Nós três estamos sempre lá na live do Pererê de manhã. Ele tem um projeto também com o Tizum. De vez em quando eu vou, quando dá. Muitas músicas do Wanderly. Não, eu conheço quase a obra dele inteira. Eu gosto de tudo o Wanderly. A Beth já me acompanhou em outras lives aí. É, a gente, de vez em quando fala sobre o Wanderly. Agora dava pra eu ler os comentários, mas sumiu os comentários todos pra mim. Não tenho como ler mais. Gente, mais alguém vai querer entrar aí hoje? Porque eu preciso ver que horas são também. Eu vou sair, hein? Pra poder. Muito obrigada, meus amores. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos fazer mais vezes esses encontros, por favor. Deixa eu te falar uma coisa, Carla. Tá dando, assim, alegria de ver o brilho no seu olhar. Seu sorriso. Lindo, lindo. Tá tão iluminado. Eu tô muito feliz, amor. Tô muito feliz. Muito feliz. Mas você tá transparecendo isso no seu rosto, no seu olhar. Tá pulsante. Tá uma luz. Tá uma luz, assim, quando você tá ouvindo a música. Aquela luz, iluminante. Eu tive que vir dar um abraço nela aqui, cantar. Tô, queridos. Muito obrigada. Isso tudo é porque a gente tá junto. Sim. Eu tava até meio com sono, assim. Tá meio fechado. Mas falei, eu vou ter que ir lá. Que energia boa dessa. Obrigado, Enchei de Paulo. Obrigada, viu, gente. Muito obrigada. Ó, a Fê tá pedindo pra você cantar mais uma. A Fê de Paulo? Até acho que o Fran sugeriu alguma. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Ele falou, canta, qual? Esperando? Aviões. Isso. Esperando aviões. Sim. Deixa eu só tirar aqui o... Deixa eu pegar aqui. Eu tenho tela aqui. O Aviões é muito lindo. Espera só um pouquinho que eu vou... Eu sou apaixonada por Tudio Vanderli também. Eu tenho ela aqui, mas não sei ela de cabeça. Mas eu tenho a cifra aqui dela. Não gosto de obra, né? Sim, pressa, né? Tá tranquilo. Vai conversando enquanto eu pego aqui. Vamos fazer uma festa gostosa, né, Dudu? Nossa, gente, que coisa boa. Que coisa boa. O ano passado eu fiz um Zoom com os amigos. Eu não tava muito entrando em live ainda. Comecei a entrar em live em julho, mais ou menos. Comecei a frequentar a sala da Adriana Moreira. Porque meu celular não aguentava, na verdade. Tanto que pra eu começar a ter Instagram, peguei o celular emprestado, um aparelho emprestado de uma amiga, só pra usar Instagram. Porque é isso. Eu tava entrando em estado de desespero de não estar com as pessoas, de não estar cantando com as pessoas. Isso é uma coisa que, pra mim, faz uma falta absurda. Absurda. Sabe? De trocar, nem que seja assim, ficar digitando na telinha, assim, nossa, que lindeza. Aí comecei aí na live da... Toda semana nas lives da Adriana. Conheci a Fernanda lá. Francisco também. E aí a gente foi... Aí comecei a frequentar mais as lives da Tereza, né? Que estavam bombando já, desde sempre. E aí é isso aí. Nosso quilômetro do amor segue firme e forte. Eu já tinha uma outra do Vandeli aqui. Acho que a Fernanda Aviões... É muita gente, toca ela muito. Ela e o anjo de Deus possa me ouvir. Eu e ela. Você sabe eu e ela? Eu e ela é linda. Eu adoro ela também. Eu adoro girassol. Sabe? Toca o que você quiser, meu amor. Vou fazer a voz, eu acho. A voz. Isso. Linda também. A voz. Todas estão lindas. E... É. Fica pra próxima, esperando a aviante. Tá lá em boleira aqui de cifra. Eu peguei a que tá mais próxima. E ela é linda também. Acho que é difícil alguma que não é linda dele. Vamos lá. Obrigado, viu, Carlos. Obrigado, Bete. Parabéns, Carla. E todo mundo que tá aí, gente. Mandando afeto aí. Carinho, amor. Carninha merece demais. Depois vamos tentar fazer ela cantar lá na TT. Porque a carninha merece. Sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Você cantar aí seu xangô, seus campos aí lindos. Vamos lá. Saem as ruas, desçam rios, virem páginados pensamentos. Lanço estrelas do meu canto sobre as camas dos apartamentos. Virem mares todos os sertões e choram pedras aqui dentro. Virem mares todos os sertões e choram pedras aqui dentro. Senhor, vem. Vem, 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 vem. Aos cantores nos telesores. Flores, 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 por... Para o povo lá em Bocaiúva Chuva, 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 chuva Taxo, tambor de crioula Sangue o dedo no tambor Que as crianças ainda não cantam Numa orquestra de cavacos E os velhos ainda não choram seus bordões Que palavras sejam gestos, gestos sejam pensamentos Da voz que move nossos corações Que as crianças ainda não cantam Numa orquestra de cavacos E os velhos ainda não choram seus bordões Que palavras sejam gestos, gestos sejam pensamentos Da voz que move nossos corações É, é isso. Obrigado. Muito bom, amigo. Aí, ó, já homenageei a Carlinha e homenageei a Pretinha que eu falei que ia fazer um Zandesli. Muito bom. Nossa, amei, 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 amei. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Beijinho, meus amores. Obrigada. Vai encerrar de vez a live? Não, não. Eu vou tirar vocês e vou finalizar. Dani, meu beijo. Dani também foi guerreiro ali na nossa campanha ali para a sua festa e tal. Foi. Foi muito maneiro. Foi mesmo. Eu fiquei sabendo que foi tudo...